Oi! E aí, gente? Como é que vocês estão? Mano, o negócio é o seguinte. Hoje eu fiz uma... Fiz ainda, é muito difícil de dizer, mas o que irei fazer é o mais correto. Bom, hoje eu irei fazer uma loucura, onde eu irei jogar modo PvP com ela. Não, não é o Loni, é a que tá atrás. Eu. Eu quem? Eu aqui, ó. O Goku... O Goku Rose. Eu, o Zubuma... Eu, você e o Zubuma Fu. O que é isso? Apareceu um cara rodando aqui do nada. Olha aqui. É, faz tempo. Bom, hoje eu chamei Lauritia e nós vamos jogar modo PvP. Ai, meu Deus do céu. Cara, eu nem sei como que funciona, hein? Você vai ter que me ensinar, amor. Tá, só entra aí e a gente vai jogar em Drupal, entendeu? Mas como que faz? É só entra, entra aqui, encosta aí. Ai, eu entrei. Meu Deus, eu acho que eu fui sozinha. Não, não, relaxa, eu vou te mandar o convite. Tá, e como eu aceito? É Laura Maluf com 3F, né? É. Ai, é só você... Sim, sim. Ai, deu certo! Ai, agora a gente vai se juntar e iremos jogar... Mano, você já jogou PvP? Porque se eu sei... Não, não, nunca joguei. Eles desceram, deixaram com 100 o rank? Eu não lembro se era... Meu rank é 100? É. A gente é dois nubinhos, tá vendo ali? E você já jogou PvP? Eu já, joguei com o Tufik. E vocês perderam? Hum, algumas duas por minha culpa. Ai... Porque bugou. Como assim bugou? Porque bugou, eu não conseguia colocar tropa. Não, não, eu tô falando sério. Gostei dessa musiquinha. É, bom, agora começa a brincadeira, amorzinho. Você que nunca jogou o modo PvP... O que eu tenho que fazer? O negócio funciona... Eu vou te explicar, não faça nada quando entrar, tá? Ai, tá bom. Ó, existe dois lados. Esse aqui é o nosso, onde a gente defende. E é aquele lá, o outro lado do pessoal, onde a gente ataca. Ai, peraí. Ah, então... Ah, não, que a gente defende esse aqui, ó. É o contrário. É porque não tinha aparecido o negócio ainda. Então, nós precisamos colocar as nossas tropas por aqui. Se você tivesse o Goku já aí e puder colocar... Coloca aqui? Coloca aqui, ó, nesse cantinho. Porque as tropas vão vir aqui pela esquerda. No cantinho da esquerda. Pode colocar aqui, ó. Aí... Deixa eu ver o que eles colocaram. O nosso objetivo, não sei se você já viu, vai começar a aparecer tropa daqui. Essas daqui são as que vão atacar, gente? Sim, que vai andar tudo isso e chegar lá e destruir a nossa base. O caminho que elas fazem é esse aqui, ó. Elas vêm aqui, vêm pra cá, vêm pra cá. Sobe aqui, vira aqui, vira aqui, vira aqui e chega ali. E, assim, a quantidade de tropa é igual pra cada lado. Só vai saber de qual time veio com os melhores personagens. Vai saber de qual time segurou melhor. Ai, tô nervosa. Eu sou muito competitiva, gente. Eu odeio perder. Será que não é melhor colocar, tipo, um lá na frente? Vai segurando ou não? Não, porque eles vêm aqui, eles vêm mais lento. Ó lá, ó. Tá vendo? Os bichinhos estão vindo agora, ó. O meu Goku tá dando 230. Mata, vai matar um. E eu não sei se vai dar tempo pra ele matar o outro. Senão, o seu vai matar. Entendi. O meu tá dando 270. É, vai matar, ó. O seu daí mata. E, no começo, por enquanto, pelo que eu estava estudando com o meu amiguíssimo Tufi, não vale a pena a utilização de Burma. Porque depois de um tempo, começa a dar muita grana. Então, assim, a gente usa a Bulma mais pra frente. Mas demora muito essas partidas de PVP? Tipo, Pique Infinity? Hum, sim e não. Depende, né? É, depende. Por exemplo, depende de como eles vão segurar. Pelo que eu tô vendo aqui. Eita. Eles estão tomando dano, ó. Vem cá pra você ver. Vem cá, ó. Ó lá. Ai, mas eu tô com medo de não segurar. Eu vou upar aqui o meu Gucuzinho. Não, fica tranquilo. Fica tranquila. Ó, olha aqui. Tá passando. Ué, eles não colocaram personagens? Os personagens deles é fracos ainda. Ai, que dó, amor. Eu fico com dó. Mas eu queria ganhar mesmo. Ha, ha, otários. Que isso, amor? Bom, eu já vou colocar o Grand Sheikmat. Ó, o Grand Sheikmat. Posso colocar? Posso pôr o meu Saski? Pode. Ó, esse aqui é o Grand Sheikmat. Ah, ele dá vida pra torre, né? É, e ele dá um pouquinho de morrer pra mim. Tipo, não é tanto, mas dá. Bom, eu acho que eles não vão tancar. Acho eu. Ou irão? Ah, eu acho que vai passar um aqui, hein? Ah, não. Vai não, fica tranquilo. Ó, o meu boneco vai dar zero de dano. Que bom que temos o seu boneco para dar zero de dano. Nossa, parece que vai passar aqui. Não, não passou. Colocou um na hora. Eles estão segurantes até, hein? É. Mas eu acho que eles não tancam, viu, amor? Será? Ah, não tancam, não. Eu tô achando... Ai, gente, não vai tancar. Não, fica tranquila. Olha lá, já tá tomando... É, perderam. Vitória. Que dó. Tadinhos. Não tem que ter dó. Ah, mas é que... Ah, tá bom. A gente vai outro em seguida? É, aí o que acontece? Eu tenho que te mandar de novo. Você aceita. E a gente entra. Antes não tinha esse 2V2, né? Não, antes tinha 1V1, que é o que tá ali do lado. Esse 2V2 é mais divertido. Por que você não fica jogando tanto sozinho? Olha lá, já achou outra? O negócio tá freneticão. Falando em cão, tem dois aqui. Os cãozinhos? Tem o B. Eles são que raça, seus cães? Burdog e François. Vieram lá da França. Aham. Lá do sítio do seu Amadeu. Eita, esses aqui tem um levelzinho maior. Perdemos, João Paulo. Por quê? 145. Uai, a gente é 61, você é 46. Ah, mas eu não... Você é um level maior que a menina que tá ali, eu sou um level maior do que o menino que tá ali. Eu vou pôr de novo, tá? Eu vou cozinhar. Sim, vamos dar a mesma tática. Ó, deixa eu ver o que eles têm no ombro. Tem Sasuke e tem esse daqui que eu não conheço. Ó, já fizeram o casal ali, hein? Será que esse é o PVP de casal? Pode ser. A menina tá de Todoroki, ó. Ariane Games e Neon. Primeiro PVP de casal, duas stories, story defense. Story defense, valendo um anel de compromisso. Ai, vou perder. Se quiser, eu te dou um anel. Mas tem que ser de casamento. Ó, ó, ó. A Ariane veio aqui ver, ó. É, sai daqui, ô chulézento. Que isso, amor? Ah, eu tenho que bizoiar. Você já sentiu chulézela, pra eu falar que ela é chulézenta? Senti agora, quando ela veio aqui. Vai, Goku, o ataque. O meu não ataca. Caraca, olha o efeito do deles lá. Passou com oito de vida. Vai dar um daninho. Ah, vai dar oito. Vai ficar... A gente vai estar ganhando. Ó, ó. Bom! Que isso? É o efeito, o dano da dor. Nem deu dano? Ah, deu sim. Deu nove de dano. E a gente ganha money, hein? Vou sentar aqui do lado do parcinha. Amor, não faça amizade com inimigos. Agora eu vou sair voando. Você saiu andando. Não, é, deu falha no equívoco. Você quer que eu saia voandinho? Não, quero que você fique olhando aqui, se a gente não vai perder. Olha aqui, ó. Caraca! Olha... Ai, amor, ele tem um Mustang. João Paulo, o que que é isso, João Paulo? Meu, o negócio mó sério no PVP e o outro tá plantando bananeira ali, véi. Eu tô, não gostou? Amor, ele tem um Mustang. Ele tem um Mustang? Tem. Vixi. Aí, lascou. A gente vai perder, eu acho. Brincadeira, eu também tenho. Só que o Mustang dele tá level 59. O seu dá 14. Aí é que eu ganhei agora. Olha o seu Suzuki. É, eu coloquei... Vou tirar os efeitos aqui, senão eu vou ficar doido daqui a pouco. O que, Laura Chan? O que que aconteceu? Não, nada. Ó, eu acho que na Wave 8 a gente já pode colocar uma burminha, hein? A gente já pode ousar. Será que eles têm buma? Ah, provavelmente. Todo mundo tem buma. Ah, e se a pessoa é azarada igual eu, que já tentei pegar o Barbando Branco umas 500 vezes? Nossa, mas a buma é 4 estrelas, né? Pronto, coisa lindria. Meu Sasuke já tá suzando aqui, hein? É? Uhum. Então o menino tá louco. Tá. Bom, vou colocar o meu amigão aqui, ó. Caraca, ele já colocou dois Mustang, velho. Menino tá como? Bala. Na verdade, tem três Mustang. Eles tão metendo o do Johnny Louco pra cima de nós. Ó, o meu Sasuke tá 53. Deixa eu ver quanto que tá o Sasuke dela. Ah, ela vendeu. Vendeu. Ela vendeu o Sasuke. Por que será? Porque ele é louca. Pronto. Ó, amorzinho, eu acho que eu já vou colocar uma burma. Se você quiser colocar também a burma... Eu vou upar aqui meu Sasuke no full e daí eu coloco. Coloca ele pra... Clica nele e coloca pra ele atacar o último. Clica nele. E como que eu faço isso? É, ali tá escrito prioridade. Tu clica ali e vai aparecer a opção último. Por quê? Porque daí ele vai atacar sempre o último personagem. Daí ele sempre ataca em linha reta. Aí ele pega dano em todo mundo que tá aqui, entendeu? Ah, sim. Táticas, Laurinha, táticas. Caraca, você é muito inteligente, João. É, é por isso que você namora comigo. Verdade, não nego. Cara, os bichos deles aqui não tá saindo nem dos Mustang, amor. Não, mas relaxa, relaxa, que tranquila. Já, já eu vou colocar um amigo nosso. Qual? Hã, Irving, né? Um amiguinho gostosinho. Gostosinho no azeite, né? Gostosinho no azeite. Cara, eu não sei por que eu trouxe o do Flamingo aqui, não. O bicho é 2.600 pra pôr. Não, mas já, já você vai ganhar uma grana que você... Eu tô sentindo que essa daqui vai demorar, hein, amor? É, eu também tô achando. E eu tô achando que eles são um casal, porque tá tendo comunicação ali, viu? Tá, parece que a menina ainda tá farmando, não sei. Será que ela tem Kira? Farmando pro Kira? Não, mas Kira não compensa. É que eu tô tendo que gravar e ainda tem um cachorrinho pedindo carinho. Aqui, ó. Vamos lá. Ele tá pedindo carinho pra você? Ele tá aqui chamando atenção. Isso, distraga no outro lado. É um cachorro ou é um porco? É um bicho bravo. Ah, é um bicho bravo? É um bicho bravo. Não mexe com ele, senão ele morde. Eu quero... Eu vou... Eu vou dar o último upgrade no... No Vegeta, senão... Vegeta não, no Goku. Senão daqui a pouco os bichos começam a passar e é tudo. Já tá dando uma passadinha aqui. É, então. Não, isso que eu tô vendo. Amor, vai passar? Amor, faz alguma coisa! Nossa, tá com 4 mil de vida. Passar. Perdemos. Ainda não. Perdemos. Ai! Nossa, ele deu 200 e tarará. Ai. Perdemos. Culpa do cachorro. Perdemos. Ah, mano. Não acredito, amor. Amor, eu acho que a tática que você tá julgando PVP tá errada. Tem que colocar os bagulhos lá pra frente também. Igual o menino lá fez. Não, acho que não. Olha, amor. É uma segunda chance para nós. Lascou. Os dois num level 60 e pouco. Não, dessa vez nós iremos fazer diferente. Ih, o cara, eu vou falar oi. Vou dar um oi pra ele, que eu sou legal. Viu? Ele não gosta de você, amor. É, cagou pra mim, mas tudo bem. Eu não jogo All Star mesmo. Amor, cadê seu Kogu? Ih, agora a gente se falou com você, ó. Oi. Amor, você sabe o que é? Amor, aqui é a base dele, você sabe, né? Não. E quem colocou esse bicho aqui? Eu. Lá tá escrito lá, o spawn inimigo. Ele quer tirar print comigo. Vou deixar ele tirar. Enfriza. Fala, manda uma mensagem assim, deixa a gente ganhar. Que isso, amor? Não pode pedir essas coisas. Eu vou participar do X. Não, é. O amigo dele tá tipo assim, olhando o que ele tá fazendo. É, tipo, o que que é isso, galera? Amor, ele tem minata, amor. Ai, mas a gente tem o amor. Ai, mas não foi suficiente na rodada passada. Mas é que a gente não se amou tanto. Você não quis minha aliança de volta. Amor, eu quis, amor. Não. Mas não deu, porque você... Não, foi culpa do cachorro. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem outro, ó, também, ó. Tem outro. Tem dois. Na falta de um, tem dois, ó. E qual é a raça do outro? Bulldog francês. Vai, papai, ganha. Por que uma meba? Todo molenga. O menino falou que assiste a gente. Fala que vai aparecer no vídeo. Não, vou deixar ele descobrir isso. Pra ver se ele assiste realmente. É. Ele não está falando mentiras caluniescas. Aí, ó, quer ver? Ah, eu ia fazer um negócio, mas tem como as pessoas se aproveitarem desse negócio. O quê? Eu ia escrever uma palavra e ia falar, comente essa palavra lá. Mas daí o pessoal vai ver aqui, vai comentar também, fingindo ser ele. É. Lararim. Opa. Você tem Frieza? Ah, eu tenho. Mas você não trouxe? Não. Ah, eu acho que o Goku é um pouquinho pior. Acho eu, né? Sou caipi. Ih, tomaram dano lá. Ih, perderam. Mentira. Perderam. Oxi. O que eu achei que ia ser mais difícil... Ih, eu acho que eles ficaram conversando com a gente e esqueceram de colocar. É tropa. Caraca, ué. A ultimeira, amor? Ai, olha, eu sempre gosto de sair ganhando, mas se você quer jogar mais uma pra perder... Ó, eu já tô com 141 de coisa e você com 114. Nossa, nossa, que incrível. A gente poderia começar a saga do casal rumo ao top, né? Ah, um pratinho eu tava feliz, amor. Mas não é tão difícil de pegar o prato, é 175. Mas você não pegou. Não, porque eu não jogo tanto. É, porque eu não perdi. E esses dias eu tu fico, ah, eu duvido que você entre e deixe alguém ganhar. Ai, eu deixei duas vezes. Mas eu também fui besta. Ai, eu adoro os cachorros. Tão lindinho você, filha. Motinha. Boa, 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 boa. Coisa mais bonitinha. O cachorrinho. Ganha carinho. Ganha... Eita, os caras tem level alto. Mais alto mesmo ou altinho? 73. Vamos lá, Laurinha. A nossa tática não para, hein? Caraca. Nossa, nós vamos fazer do mesmo, então. Olha que banda de cachorros sem vergonha. Quem coloca aqui? Eles colocam aqui, porque daí você não consegue colocar a sua. Aí eles... É, mas é isso que a gente vai fazer. Ih, amor. Ah, achei que era minato. É o quê? Não sei. Eles mandaram a gente com dois pratas? Mandaram. Isso foi uma insolência contra a gente. É, e a gente vai perder. Eu falei que a gente era melhor a gente ter parado na outra. Na... Amor, não pense assim! Tá bom! Vixe, o cachorro até que estava morto aqui já ressuscitou. Olha lá, amor. Olha o tanto de buma que o cara está colocando. Ele tem... É o Vegeta? Um está farmando. Cara, eles vão... Eu acho que eles vão colocar a Gogeta. É, já era. A não ser que a gente ganhe antes. Eu poderia ter vindo com o Robozão. Mas é muito caro. Ah, mas dá pra colocar quando a partida é longa. Olha que cara! O quê? Ele está colocando tudo aqui pra cobrar pedagem. Meu, mas é ruim isso, né? Olha... Eu não entendi pra que isso. Só um deles está segurando, mas esse um aqui ele ataca muito rápido. Não vai deixar passar. Esse aqui tanca. Esse aqui... É porque daí eu não consigo colocar os meus personagens? É, se a gente quiser colocar o personagem aqui a gente não coloca. Nossa, mas eu quero ganhar tanto deles, amor. Ai, amor. Mas é que eu acho que a gente não vai muito bem nos PVP. Ah, mas a gente vai conseguir bem. Eu tenho que começar a upar meu Royal Mustang. Ah, é a xeripoca estrala. Olha que cara que tá na jura. Quantas bumas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem mais uma que pode pôr. Ele acha que ele tá estourando no além. Colocar o bichanos aqui. Vai, ele tá com a fogo aí, meu filho. Taca fogo em tudo. Você tá upando seu Goku, né, amor? Caraca, ele vai dificultar até pra ver. Ah, mas é essa a intenção dele, né? Ele colocou ali pra querer atrapalhar a gente. Nossa, e agora que cresce não dá nem pra colocar ali no de trás, véi. Que cara, cara chato, mano. Ah, é, mas é meio pai, né? Concorda comigo? Isso pra mim é ganhar de um jeito sujo. Sujo. Bom, ele tá colocando esses bichinhos. Mano, esses bichinhos aqui seguram demais, véi. Não tem como não. Qual? Esse aqui, ó, que ele tá aqui, ó. E o que que é esses bichinhos? É um novo que saiu. Eu não sei o nome dele. Mas ele segura muito. Relaxa, amor. Eu tenho meu barba negra. Level 24. Eu não sou barba negra no início. Eu pei ali o nosso amigo, o nosso amigo Mustang. Daqui a pouco eu coloco ele no máximo. Só tô com medo daqui atrás. Vou colocar um pouquinho o Vegeta. Vegeta não, o Goku, que daí, né? Eles tão, o cara aqui tá farmando grana. Agora, o que que ele vai fazer com essa grana? Eu tenho até um pouco de medo. Deixar os Mustang ali, tatiando fogo nos bichos. Dá uma alpadinha. Ah, por enquanto, acho que até a gente tá bem, amor. Ah, sei lá. Fiquei meio tiltada com esse cara, com essas bumas desgraçadas aqui. Que isso, amor? É, ele foi bem pilantrinha nisso daí. Nisso aí eu hei de concordar. Sabe o que é o pior? Atrapalha até pra ver. É, então. E a gente não consegue colocar aqui em cima do negocinho aqui atrás. Amor, esse escone aqui vai passar. Relax. Relax nada, meu filho. Vai passar. Vai não, eu acredito no poder do amor. Sabe o que que é o pior? Que daí eu não consigo colocar os negócios aqui, velho. Não vai ser tão eficaz. A gente vai ter que usar mais essas duas partes aqui. Nossa, mas eu queria... Gostei não, gostei não, galera. Gostei não. Eu quero tanto que eles percam. Eles não vão perder o amor que vai perder. É, isso daí eu tô um pouco assim, né? Porque... Mas eu queria. Uma coisa, né, bebê? Poder é outra. Bom, eu vou colocar umas burminhas aqui pra dar uma... É que agora já não... Já não adianta de muita coisa. Sua rola eu já limpei, Tinho. Vou colocar aqui também. Só porque colocou na nossa. Eles acham que eles estão estonhando... Estourando o norte. Cara, é muito ruim. Não dá pra ver. Tipo, de fato mesmo. As tropas passam ali, você não enxerga nada. Tipo, não tem o que fazer. Não tem como tirar efeito da Buma. Não. Porque, tipo, é ela, tá ligado? É coisa de oido. Coisa de oido. Amor, põe mais Mustang. Eu acho que... Bixi Maria, eles colocaram um Nagato. Vou upar os meus que tá aqui na frente. Vai, mustangueira. Taca fogo em tudo, meu filho. O bicho tá lá, amor. Doido. Jogando fogo. Doidão na cabeça. Doidão. Amor, aéreo. Colocar mais Gokuzinho. Deixar mais... Ah, os Mustang, ele segurou. Que loucura. Amor, depois, quando começar a ter mais grana, eu quero vender e eu quero mudar a posição dos nossos personagens. Não vou colocar aqui, não. Acho que talvez a gente trabalhe tudo aqui em cima. Que daí eu deixo o Zervinho aqui. Tudo nesse lugar aqui, tá ligado? E daí a gente trabalha nessa estratégia pra tentar ganhar desse... Ter toroxa. Ai, se o teu barba negra tivesse do jeitinho, né, amor? Ah, eu não consigo pegar o miserável do Barba Branca. Tô upando todos os Mustang aqui. Mano, ele dá muito dano, velho. Eu tenho que upar o meu. Eu não tô upando, eu tô me lascando. Bom, será que desse jeito a gente já tanca e eu posso focar mais nas Bulma? Não sei. Eu vou colocar um de meme só o do Flamingo aqui. O do Flamingo? Tudo do Flamingo. O do Flamingo é meta, meu filho. Cara, que sacana, mano. Não, eu devia ter ouvido da Laurinha, não é? Vamos sair ganhando. Ainda, tipo assim, não tô com o pensamento que a gente perdeu. Mas perder também faz parte. Mas o negócio é que, tipo assim, os caras que a gente tá jogando são pessoas desgastantes. É, são os caras que tão aqui trai... trai... tra... hard... Eu vou colocar uma Bulma aqui, ó. Eu vou colocar ali também, ó. Só pra eu ficar incomodando ali também. Só. Esses bichos chongo. Ai, meu... Mas ele vai ter que vender... Ele vai ter que vender essas Bulma. Por quê? É, pra colocar, né? É, vai chegar uma hora que ele não vai conseguir colocar mais tropa. Ó, meus Mustang já tá segurando bem aqui já. Amor, eu acho que a gente ganha. Ai, eu não acho, não. Eu acho. Se você tá... P-p-p-p-p-pão de queijo. Pão de queijo Pão de queijo E você? Do nada, pão de queijo O ar não pode cantar mais não? Não pode Daqui os bichos já não passam mais Mano, eu nem sei onde estão todas as minhas bumbas Tem tanta bumba espalhada aí pelo Pelo mapa que eu nem sei onde estão as bichas Os mustangão Tá segurando aqui, amor? Ah, o Mustang ele ataca rápido, né? Eu não sei se Eu acho que talvez dá pra gente ficar aqui, amor Será? Eu vou fazer os ervinhos lá daqui Ah, se a gente perder também Ah, perdemos, deixa eles ganhar Que é isso que eles querem, eles ficam felizes Nós ficamos felizes Todo mundo fica feliz Ih, amor Ele tá colocando o ervin Ah, deixa eu colocar Vou colocar esse bichinho aqui, ó Esse aqui estraga famílias Pão de queijo Eles estão colocando esse triple ervin Eu não sei por que eles colocam isso daqui Eu queria saber Por que eles fazem esse puxadinho Deve ter alguma tática, né? Então, qual dela eu não sei, né? Porque Ainda me falta inteligência Vou terminar de opar todas as bumbas Mas a Laura aqui tá virando um... Coloca tudo mesmo, amor Já pus Já pus todinhas? Nossa, dá aqui pros caras passarem ali, mano Vai ter trabalho, hein? Você viu que ele colocou o Mustang aqui, amor? Eu vi E daí já sai queimando? É, então Eles tão focando tudo nessa área aqui Só que a gente tá focando na... Ele colocou... Quer ver onde ele colocou? Comparando Fazendo os cálculos Ele colocou tipo aqui, ó Eu tenho que estudar um pouco mais Sobre o modo PVP Eu não conheço tanto Me falta estudo Falta conhecer Só vou colocar a madinha aqui, ó Cara, acho que eu vou trocar a posição desse madinha, velho Vou colocar mais pra trás aqui Que ele pega o círculo inteiro Pão de queijo Pão de queijo Ixi, ele já tá bufante aqui com o Irving, hein? Ah, deixa ele aí Daqui a pouco eu coloco o meu Mas se você quiser vender suas tropas que estão lá atrás e trazer pra cá Tá Sinta-se avontos Máximos de unidades alcançadas Vixe, agora eu tenho que farmar a money E trazer os bitelos pra cá Esse aqui vende-se Vende-se Coloca onde? Aqui em cima do mandimbu? Pode ser? Pode, pode colocar tudo aqui, é Tá, eu vou ter que vender uma bulminha Vou vender você, minha filha Desculpa Espero que você me perdoe Aqui Aqui Shinzou Shinzou Outro Shinzão Daí Mano, daqui agora é briga de gente crescida Tá tensa? Uhum Não fique isso Porque homem não chora A mala já está lá fora Vou te deixar Talvez eu tenha errado o banco do Irving Talvez Ai, eu errei Por quê? Porque eu confundi Vou ter que refazer Minha vida Nossa, olha Regaçante o dano, hein? Regaçante Deixa eu ver Aqui tem três Seis Eu ainda tenho mais seis bulminha Vai dar pra colocar uns madinhos Goku Deixa eu ver se já voltou tudo Tá, vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Agora é só esperar sumir Eu não posso perder esse buff A partir daqui Senão A gente tá lá Mano, já tá indo pra wave 31 já Qual foi o mais longe que você foi? Acho que eu cheguei 40 e alguma coisa Eu culto o Fico Eu fui longe, hein? Controlando A minha estupidez Eu vou ficar Fica com certeza Maluco Beleza Eu não sei o que tá compensando Mas eu colocar Compensa tu colocar Goku e... Ai, bosta Goku, né? É, eu acho que de todos O que compensa seu é o Gokuzinho Então eu vou ver de vender tudo Minhas burmas aqui Vende-se 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 Eu gosto do Sasuke por causa das chamas negras Ah, Materasa é bom, hein? Então Tá, de Bu já foi Agora eu vou colocar de... De Goku Pensando em pôr um Sasuke Ali na frente, amor Ah, ali? Pra ir tacando Materasa? É Olha o tanto de chefe! Que eles spawnaram? Meu Deus! Manda... Manda... Não, manda vir Como que spawna, chefe? Tem que comprar Relax, mozinha Tá, agora... Agora eu não consigo colocar mais Agora acabou Agora a única coisa que me resta é focar no Zerven Nossa, olha o tanto que eles mandaram Vai derre... Tá até travando, amor Olha isso aqui Os bichos tá tryhard Eu só quero ver o dano subindo Olha o dano subindo, amor Olha o seu dano Cara, agora todos que vier Vai ser chefe? Não, isso daí Cada um desses eles pagaram Mentira Verdade Não passa daqui Não tem como É uma briga agora pra ver qual... Paga-se com dinheiro? Como que paga isso? É com gold ou com gema Amor, como é que você vende esses dois que tá aqui e trazer pra cá, ó Pra família? Você vendeu todas as suas bulmas? Ainda não Ah, tem mais um que dá aqui pra me vender Calma, amor Respira Você viu? Nem passou daqui Olha o seu dano Seis milhões já Meu Deus! Eu tô muito enxota Na hora que eu vi eu falei pronto Já era Tem uma bulminha sua ali que você nem chegou pra ela Vou vender Deixa eu ver Pra cá não tem mais nada Ah, não Tem esses mustangs aqui que é do... Do... Do Partiola Será que compensa muito fazer o que ele tá fazendo? Não parece que não desse Deixa... Colocar o mustang ali pra tacar fogo no começo Parece que sim Porque já vem pegando fogo lá de trás, entendeu? Nossa, se passar daqui é treta, hein? Ah, é Aí é treta Ai, ai Que vida difícil Eu acho que eu ainda... Eu, você também A gente ainda não tem os melhores personagens pra isso daqui E também os nossos personagens não tão tampados assim É, o meu Doflamingo tá 1 Você tem ideia Doflamingo... Você não consegue colocar mais? Não tem mais pra colocar? Nem Doflamingo? Já colocou tudo Barba Negra? Eu consigo colocar mais Sasuke Não Sasuke já foi Doflamingo ou Barba Negra? Barba Negra Cara, a gente tá dando muito mais dano do que eles Ai, o medinho de passar ali Não passou É, a gente tá levando mais pressão do que eles Acho que eles vão ganhar Ah, infelizmente É Que pá já era É, acho que a nossa composição não foi melhor que a deles, não É, não sei se a gente talvez fizesse alguma coisa diferente Eu acho que falta personagem Acho que eles... Não sei, eles estão... Eles colocaram Kira, velho Kira? Uhum Caraca, é muita vontade É muita vontade, amor Não dá, não É, não Os caras ali jogaram na vontade doida A gente já sabe que a gente vai perdendo Não tem muito o que fazer Mas, tipo assim, eu e a Laura Somando ali, a gente deu muito mais dano do que eles Se for parar pra analisar Mas, né É isso Tem dias que a gente ganha Dias que a gente perde Hoje, infelizmente, a gente perdeu Mas, galerinha, é isso Espero que tenham gostado Deixa aquele like pra fortalecer a firma Toma junto até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau Tchau Boa Tchau 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 Tchau